E o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, deu prazo de 60 dias para que a Polícia Federal termine a investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado no Brasil depois das eleições presidenciais de 2022. O ex-presidente Jair Bolsonaro está entre os investigados. Hoje, a primeira turma do STF decidiu por unanimidade manter a retenção do passaporte do ex-presidente e também proibir o contato de Jair Bolsonaro com outros envolvidos na investigação. A decisão foi baseada no voto do relator, Alexandre de Moraes, que ressaltou a necessidade de evitar supostas tentativas de Bolsonaro deixar o país. Bom, Ana, a gente traz aqui essa informação que o ministro Alexandre de Moraes adia mais uma vez o fim das investigações dessa suposta tentativa de golpe, que daqui a pouco já completa dois anos, estendeu, empurrou por mais 60 dias, prorrogou a investigação da Polícia Federal. O Brasil do Alexandre de Moraes não anda pra frente. Não tem perspectiva de evolução, de progresso nenhum. Ele fica parado no tempo e o Alexandre de Moraes alimentando essa nuvem que ele criou pro Brasil, porque todos nós sabemos que não houve tentativa de golpe algum. Teve bagunça, depredação, tudo isso teve. Teve, sim. Mas teve também presos políticos, inocentes presos, senhoras condenadas a 16 anos de cadeia, cabeleireiras que escreveram, né? A Débora Rodrigues escreveu, perdeu o Mané ali de batom, 15 anos de cadeia. Eu só queria saber, Paula, deixar aqui a pergunta pro ministro Alexandre de Moraes ou pra própria Polícia Federal, né? Que agora tem um prazo pra concluir o inquérito sobre o golpe. Se nesse inquérito há o testemunho do ministro da Defesa, nós estamos falando do ministro atual, ministro da Defesa do governo Lula, o José Múcio Monteiro, se ele estará, o testemunho dele estará nesse inquérito. Porque ele, o ministro da Defesa, disse Não houve golpe. Não houve golpe. Será que essa declaração vai constar nos autos, Paula? Pergunta retórica. Piotr, quero te ouvir também sobre essa decisão da primeira turma, que por unanimidade decidiu manter, então, a retenção do passaporte do ex-presidente e também proibir o contato de Jair Bolsonaro com outros envolvidos nessa investigação, que já se estende por quase dois anos. Quase dois anos você está proibindo um investigado. A Polícia Federal não conseguiu chegar a nenhuma conclusão até o momento e proibindo um investigado de ter a vida normal. Se a polícia até agora não chegou a alguma conclusão, então não tem razão para manter, por exemplo, a suspensão do passaporte ou de contato entre os investigados. Mas vamos lá. A primeira turma do Supremo é formada por Alexandre de Moraes, o ministro relator aí deste caso, indicado por Michel Temer, mas aqui quase que não tem muito peso. O fato é que tem Flávio Dino, indicado por Lula, Luiz Fux, acho que pela Dilma Rousseff, Cristiano Zanin, Lula, e Carmen Lúcia, que eu só não me lembro se foi pelo Lula lá atrás ou também pela presidente Dilma Rousseff. Esta aqui é a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Daí vou ao outro ponto que também chama a atenção. Foi o Lula. Então, são três ministros indicados pelo Lula. O opositor do presidente Bolsonaro na última eleição e um ministro pela Dilma e o outro pelo Temer. No caso, Alexandre de Moraes, que neste caso já dispensa apresentações em relação a todos esses casos envolvendo qualquer coisa, abre aspas, bolsonaristas, ou quaisquer dessas coisas se envolvendo no bolsonarismo, fecha aspas. Mas tem um outro ponto que me chama a atenção. A investigação da polícia foi técnica, porque o que nós temos aqui, de todas as denúncias que já trouxemos aqui, é que tem ordem para investigar desse ou daquele jeito. Pega o caso das denúncias da Folha de São Paulo, de como foram conduzidas aquelas mensagens envolvendo, inclusive, a revista Oeste aqui. Seja criativa. Não tem nada contra a revista, mas seja criativa. Se era assim dentro de duas cortes, entre o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral, imagina o que é a polícia. A polícia que, neste caso, a Polícia Federal, esse é um fato. Teve um delegado que chegou a uma conclusão, que simplesmente deixava para lá o caso de Roma, das ofensas de Roma, dos óculos voadores, aquelas coisas todas. Como resultado não interessou, não gostou, o ministro Alexandre muda o delegado e faz um outro laudo. Essa é a Polícia Federal que vai fazer este inquérito, que vai terminar este inquérito. Bom, sobram dúvidas. Você mencionou criatividade aqui, Augusto, só para trazer aqui a participação da nossa audiência, o Natan Ramos disse, a PF está sem criatividade, por isso não termina o inquérito. Claro, tem que recorrer à criatividade, exatamente. Agora, quer dizer, se eu estou entendendo bem, Paula, Ana e Piotr, eles já condenaram pessoas, sem que terminasse a investigação? Sim. Mas aí é o seguinte, não houve a individualização de conduta, não apuraram o que cada um fez, já condenaram, e agora ele manda a polícia continuar apurando, por mais dois meses. Então, ele inventou, primeiro, o flagrante perpétuo, depois a prisão provisória sem prazo para terminar. Agora está inventando a investigação eterna. E também o golpe executado por civis desarmados. Haja criatividade, né? Haja criatividade. Então, o que precisa o Alexandre de Moraes é parar com essas maluquices e entregar logo o resultado disso, porque, pelo visto, o que ele chama de prova robusta, aquelas coisas onde não tem nada disso, nem vão encontrar. Porque vão ter que considerar batom uma arma, ou uma coisa de alta combustão. Acho que está descrito isso. É que o batom seria algo... É, alguma coisa assim, infamável. Infamável, material inflável. Imagina o que você não precisa de batom para dar um golpe. Então, está ficando ridículo demais. Parece o Bananas, aquele filme do Woody Allen. Sim. Ele narra o golpe de Estado, que tem o narrador. O presidente está saindo do palácio, será assassinado daqui a pouco, é isso. Aqui tem a minuta do golpe e essa coisa que eles chamam de julgamento e investigação. Tchau.